Salve galera do Youtube, hoje eu tô trazendo um assunto muito sério e polêmico. Teve um cara, agora há pouco, que colou o meu upload. Tipo, olha só como é o meu upload. Velho, ele chegou pra mim e falou assim, mano, eu vou me pro seu fone, olha só o que eu fiz. Aí, isso não se faz, pô. Eu fiquei o dia inteiro fazendo a merda do upload e o cara foi lá e copiou ele na cara dura. Ó, vou mostrar o perfil dele. Olha isso. Velho, me copiou na cara dura. Mano, eu fiquei um dia inteiro pra fazer essa porcaria dessa cabeça, essa real de tudo, mano. O cara me copiou na cara dura. Desculpa o cachorro aí de fundo, mas o último agente, sério, se vocês, vocês tão vendo o link dele, denunciem ele, sério. Denuncia por mim, por mim, que copiou o meu link, qualquer coisa, gente, denuncia. Isso daí não se faz. Mano, eu não tenho pão fazendo porcaria dessa pessoa. Olha só. Olha aí o consor. E olha o que a porcaria do cara fez. Sério, mano Demorou muito Aí, tipo, ele me chamou pra casa dele Só que aí Ele me expulsou que eu falei assim Que ia denunciar ele Que isso não se faz Pô, velho Então eu espero que vocês Vão, conversam com esse cara E façam que ele tire essa merda Porque, mano, ele copiou na cara dura Olha só, eu tive o maior trampo pra fazer Aí ele contratou um hack Pra copiar meu Meu upload Mano, olha isso Isso é muito sacanagem E se isso acontecer com vocês Faz um vídeo também Falando sobre a pessoa que fez Isso, porque olha só Vou mostrar a sua conversa pra vocês Ó Quer ver? Ele começou assim Luciano Depois Ei, mano Eu já tava estranhando pelo nick Pelo perfil Sou você Só daí Aí ele me chamou pra casa dele Eu já fiquei já com raiva, né? O cara tinha me copiado Ah, eu tô muito revoltada Se vocês puder Vem aqui Vou mostrar o nick dele de novo Deixa eu carregar aqui Que a internet tá meio ruim Vem aqui, ó Vem aqui, gente Denuncia ele Mano Denuncia aqui Isso aqui não se faz Olha isso E antes ele tinha colocado o nome dele De Luciano Também, ó Que nem o meu Véi, como que o cara teve cara de pau De fazer uma coisa dessa? Então espero que vocês vão lá E conversam com ele Pra ele tirar essa merda Desse upload daí Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês me ajudem nessa Falou